Olá, estou aqui de volta para convidar você mais uma vez a acompanhar, nessa segunda-feira, mais uma edição inédita do Conexão Concurso, o seu programa de entrevistas. O meu convidado, dessa vez, veio lá de Minas Gerais, ele mora em Montes Claros, é o professor William Prats, ele é professor de Direito Administrativo e Constitucional, coach e palestrante motivacional. Professor, acho que o nosso papo vai ajudar muita gente a ganhar um gás na sua preparação para conquistar a carreira pública, não é? Com certeza, você que acompanha a Folha Dirigida está convidado a assistir essa entrevista, onde eu vou falar de motivação, vou dar dicas de estudo e falar um pouco da minha história, que talvez vai te motivar e te impulsionar a seguir no seu projeto. Olha aí, de quebra, ele ainda dá dicas básicas, técnicas mesmo de estudo, para o concurso do INSS, com prova marcada para bem pertinho, 15 de maio. Então está feito o convite, não perca, nessa segunda-feira, eu, Paulo Chico, e o professor William Prats, estamos esperando você aqui, no Conexão Concurso. Um forte abraço e até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho